...pausos para o treinador do Corinthians. E o São Paulo também? Calma, eu vou chegar lá. Óbvio. Teve uma semana, não queira precipitar as coisas. Teve uma semana para trabalhar e aproveitou muito bem a semana de trabalho. Montou o esquema do Corinthians para marcar a saída de bola do Santos. Fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. O Corinthians carece ainda de força para fazer o gol. Faltam pequenos detalhes e esses detalhes serão acertados pelo Corinthians. Não tenho dúvida disso. Agora, o Corinthians tem que continuar jogando com esse padrão aí. Esse é o padrão do Corinthians. Aliás, escutei a entrevista do Bocelli e ele, para mim, traduziu perfeitamente o que tem que acontecer com o Corinthians. Ele falou, esse aqui é o padrão do Corinthians. O time grande, como o Corinthians, tem que jogar desse jeito. Chega de ficar jogando atrás esperando o adversário. O time grande, como o Corinthians, tem que sair, marcar o adversário, criar possibilidades de gol. Mas você vai combinar com o técnico, né? Mas eu estou falando do discurso dele, do Bocelli. Se tiver aí depois a entrevista, que eu também vi aqui nos canais do Sport Sport. Bocelli que será titular na quarta-feira, hein, Paulo? E ele achou ótimo que ele vai poder repetir uma atuação porque ele não conseguia fazer no time do Corinthians. Ele contra o Ceará será o centroavante. Agora, porque o simpático Gustavo ainda está lesionado no tornozelo. O time do Santos jogou na quinta-feira, gente. Quinta-feira. Sexta-feira, o jogador está... Quem atuou fica para fazer uma sauna, vai lá, faz uma ducha e tal, uma massagem e tal. Não tem aquele trabalho. É o chamado treino regenerativo, recuperação do jogador. No sábado, não dá para fazer muita coisa porque no domingo tem jogo. E o Santos jogou o que lhe foi possível e melhor ainda na segunda etapa. Quando o Santos abandonou a postura defensiva e começou a adotar a postura ofensiva com a entrada de dois meias, como o Cueva e o Rodrigo, o time do Santos melhorou demais. Teve essa ótima oportunidade aí, ó. O que eu entendi é o seguinte, Carilli e Sampaoli num domingo espetacular os dois. Espetacular. Os dois treinadores trabalharam muito bem. Os dois treinadores trabalharam muito bem. O jogo foi muito bom. Parabéns para o Carilli, que teve capacidade de montar o time do Corinthians para um clássico como esse. O Wagner Love entrou bem. Eu achei que o jogo foi muito legal. Parabéns para os dois treinadores. Um que soube montar o time para entrar em campo e o outro que montou o time dentro da partida para ser mais ofensivo na segunda etapa. Foi muito legal. Foi um dos melhores jogos desta temporada que eu assisti. Você vê que nível que está, que o melhor jogo é um 0x0. Você não pode jogar a partida pelo placar. Você não vai falar que o Corinthians foi proativo no primeiro tempo e reativo no segundo tempo? O rapaz que fala isso não está aqui. Só para dizer o seguinte. Eu gostei... O Cássio foi... O Cássio foi... Se não é o Cássio, o Corinthians tinha perdido no segundo tempo. É, e se não é o Cueva, saiu o gol do Santos. Porque o Cássio deu um passe para o Cueva. Se ele tira do lado e faz o gol, o Cássio já está sendo crucificado hoje. Não, mas até me irrita. Aí é a forma como o Benjamin vê o futebol, cara. Pai, isso eu não pedi. Não pedi. Tu é velho, Mano. Você tirou as palavras daqui da minha boca. Não para ver. Vai jogar um jagunço. Vai jogar um jagunço. Ele está com essa coisa faz tempo. Vai torcer um NBA. Ele está irritado com você, cara. É, todo dia ele quer crescer em cima de mim. Deixa eu explicar o negócio para você. Começou o xilique. Não, é xilique, sim. Eu não sou... Olha, deixa eu explicar o negócio para você. A notícia não sou eu. Tá vendo? Não, a notícia não sou eu. É o jogo. Mas é que estava... Eu dei uma opinião. Comenta o jogo, não é a minha opinião. Não, mas é que estava você estar ironizando a opinião do Pascoal, que é a minha também. Então ele diz a tudo também. O jogo do Corinthians foi muito bom. Esse é o jogo. E o corintiano, ele tem que aplaudir sim. Não o resultado da partida, a forma como o time jogou. Rendimento. Aí, Mano. Parabéns, Mano. O time do Corinthians é o primeiro jogo que ele faz de forma decente nesse ano. Porque ele tinha jogado muito bem aí 20 minutos contra o Racing no segundo tempo. Mas o segundo tempo foi uma partida boa também, mas não foi o jogo inteiro, porque o primeiro tempo o Corinthians foi amassado. O Corinthians, nos dois clássicos que fez, contra o Palmeiras, ele achou um gol. Depois ele se retrancou ali no sistema defensivo e não deixou o Palmeiras fazer nada. Contra o São Paulo, ele venceu a partida, mas jogou mal também. Esse empate contra o Santos, o empate é o de menos. É a forma como o time se impôs. O Santos é um time que ele ataca qualquer adversário que ele joga. Tá certo? É um time que se impõe mesmo na casa do adversário. O Santos não conseguiu fazer isso. O Corinthians, no primeiro tempo, ele conseguiu neutralizar o time do Santos. O time do Corinthians, no primeiro tempo, ele engoliu o Santos. Ele amassou, o Santos até ficou surpreendido com a forma que o Corinthians se portou em campo. Quantas defesas o Vanderlei fez no primeiro tempo? O Vanderlei, não. Não teve uma grande chance. Então não amassou. O Corinthians, ele teve inúmeras chances que foram muito boas. Não, mas deixa eu te falar. Esse lance do Bocelli com o Cleis, aquela tabela, depois aquele chute de Sornosa. O Corinthians, ele foi um time de tempo. Então, mas o que eu questiono é isso. Hoje é isso. Pô, o Corinthians amassou o Santos. Quantas defesas o Vanderlei fez? Nenhuma. É, mas a expressão... A expressão... Amassar, amassar, amassar. Amassar, pra mim, é... É meio que banalizou. É que nem... Golaço! Aí você escuta, às vezes, pô, lê um relato, tá no rádio, golaço, blá blá blá. Aí você vai ver o gol. Não tem golaço. É um gol bonito. Ponto. Ponto. É, o Corinthians foi melhor que o Santos. No todo, foi. Esse negócio de dizer que o Santos foi melhor no segundo tempo, na minha opinião, não foi. Ele foi melhor até a metade do segundo tempo. Da metade do segundo tempo pra frente, o Corinthians não só equilibrou o jogo, como passou a criar oportunidades também. E o primeiro tempo inteirinho foi do Corinthians. É... Essa questão do Santos ser jogado na quinta-feira, isso é muito... Isso tem que ser ressaltado. Não é muleta. Porque o Santos tem um treinador que trabalha campo. Trabalha campo. O negócio dele não é ficar gritando em vestiário. O negócio dele é campo. Então, ele não teve tempo pra trabalhar o Santos contra o Corinthians. E você pegar um time como o Corinthians e Itaquera, mesmo não estando jogando bem, é o Corinthians. Com uma semana de preparação. Com uma semana de preparação. O próprio Carilli disse isso na entrevista coletiva ontem. Primeira resposta que ele deu foi exatamente ele mencionando essa questão de que ele teve uma semana pra trabalhar e por isso o time rendeu. Então, a gente tem que dar um desconto pro futebol do Santos, no jogo de ontem, por conta disso. O Santos jogou quinta-feira às nove e meia da noite. Não é que ele jogou quinta-feira à tarde e já deu pra trabalhar na sexta-feira de manhã. Não, foi nove e meia da noite e sexta-feira é perdido. E sábado, como lembrou bem o Pascoal... O Santos jogou quinta contra quem? América e Rio Grande do Norte. Aonde? Pra quem? Pra quem? Pela Copa do Brasil. E o São Paulo é um treinador que trabalha com intensidade todos os jogos. Todos os jogos. Seja contra o América, seja contra o Lagarto, seja contra o Corinthians, seja contra o Flamengo. Ele sempre trabalha. E ele precisa de campo. Se não tiver, o time não rende. E tanto é que ele pensou em alguma coisa, não pôde trabalhar muito isso e ele confessou depois do jogo. Foi um aprendizado pra mim. O que eu fiz no primeiro tempo não funcionou. Mas muito provavelmente não funcionou porque ele não teve tempo de ver na prática o que ele pensou. A teoria dele na prática, ele só foi ver, não no treino, no jogo. Mas de qualquer maneira, o Corinthians, eu achei que foi muito legal a estratégia do Carilli, avançando a marcação, não deixando o Santos sair jogando, ao contrário do que aconteceu naquele amistoso em 1x1 aí no Itaquerão. Arena Corinthians. Posso mesmo, engasga mesmo. É praga de Deus, engasga mesmo. Então, ao contrário do que aconteceu naquele amistoso no Itaquerão, antes de começar a temporada, o Corinthians ficou dentro do campo dele, esperando o Santos jogar, pra ter o contra-ataque e tentar machucar o Santos. Dessa vez, não. Ele avançou a marcação, fez as linhas mais altas, o Santos não conseguiu chutar, sair jogando. O Wanderlei tinha que quebrar o jogo. Na hora de dar aquele chutão pra frente, o Santos não tem mais o Bruno Henrique, sempre ia pro Bruno Henrique. Não tem jogador alto. Não tem um jogador alto, um cara bom de cabeceio, pra receber essa bola lá na frente, quando o adversário marca a saída do Santos. Foi um jogo muito legal. Concordo com o Pascoal, concordo com o Mano, concordo com o Flavinho e discordo do Benjamim. Pá, pá, pá. O que é absoluto? Não, mas vocês não sabem como eu fico feliz. Entendeu? Vai começar o mimimi. Não é mimimi. A minha visão. A choradeira, vai. Não, eu não tô com mimimi, eu tô falando que eu fico muito feliz que vocês discordam. Por que papo furado esse seu Fábio Sormônio? Nossa, jogou quinta-feira, jogou no Pacaembu. Ah, mas ouça, oubeja. Ah, parece que o Pacaembu choveu pra caramba, treinador treina. Você tá de brincadeira, velho. Oubeja. O tipo, aí eu tô com mimimi. A explicação, o senhor vai me deu. Antigamente jogava muito mais do São Paulo. Você viu os próprios jogadores do Corinthians saíram e falaram depois dos 25 minutos. Eu vi o jogador do Corinthians reclamando do gramado. Isso eu vi. O do Santos também. Pra alguns técnicos, não treinar é uma benção, né? Alguns técnicos, enroladores, picaretas, embromadores, embromation, rolando o Lero, não treinar é uma benção pros jogadores. Não atrapalha em nada. Mas pra um cara como esse aí, como o Sampaoli, e como o Carilli, que também é um treinador minucioso, um cara que treina o time. E arrebentou com o Mano. Foi lá, consertou o time. Faz falta. Calou o Mano. O que mais a gente percebeu nesse jogo aí foi realmente falta de treino pro Santos, pra esse jogo específico, e excesso de treino do Corinthians. O Corinthians treinou bem pra esse jogo. Treinou. E jogou bem. Pensou o jogo. Pensou pra dar cara. O Corinthians jogou diferente. Estudou o que fazer. Jogou diferente de todos os jogos. Não é que jogou melhor. Ele encurralou o Santos. Não, mas ele jogou melhor, Flavio. Não, não. Também jogou melhor. Claro que sim. Mas eu digo, esse Corinthians que a gente viu jogar nessa partida contra o Santos, é um Corinthians que foi quase muito diferente do tipo de jogo que pratica. O time que sabia o que fazia pra bola. Dá alento pro torcedor corintiano, que até agora tinha visto o Corinthians jogar muito mal. Eu prefiro o Corinthians contra o Palmeiras. Caramba, e o que nós vamos fazer o resto do ano? Mas sabe o que acontece? Eu prefiro o Corinthians contra o Palmeiras. Quando chega numa fase aguda do campeonato, cai. Não adianta nada. O Palmeiras, o ano passado, tava ganhando tudo. Na Libertadores, melhor campanha, etc. Chegou com esse futebol de resultado na semifinal contra o Boca, perdeu. Enquanto o Cruzeiro, não passou. Olha aqui, eu não tô zoando, eu não tô zoando. O cara não tem opinião. Quantas defesas fez o Vanderlei no jogo? Quantos chutes o Corinthians fez? Duas defesas, o Corinthians finalizou. Bom, aquele chute do Sornosa não foi por cima do... O Corinthians atacou muito. Cria situações. Sim, mas você não pode considerar só isso. Mas o futebol é gol. Você cria situação e um chute, não finaliza. O futebol é muito compactado. Você criar menos do que se criava no passado, é perfeitamente compreensível. Tinha que ter um programa de audiência. É perfeitamente compreensível. Eu não posso, mas juro. Tô buscando aqui satisfeita. Juro, juro. Não, mas se você passa a atuar mais vezes da forma como o Corinthians jogou ontem, beija-me, a chance de você conseguir resultados expressivos é maior. É daqui pra cima. Agora se você se cortar como o Corinthians jogou contra o Palmeiras, a chance de você continuar ganhando... Foi o primeiro tempo ou o segundo tempo contra o São Paulo que o Corinthians jogou muita bola? O segundo tempo foi melhor. Que eu não me lembro. Foi o primeiro ou o segundo? Segundo. O segundo tempo do Corinthians foi melhor. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Depois daquele segundo tempo contra o São Paulo... Olha, é o primeiro tempo. Porque no segundo, o São Paulo equiparou... Eu não me lembro. Jogou contra o Racing também. O Corinthians teve volume mesmo. Que bom. Teve volume. O adversário não conseguiu jogar porque ele teve volume de jogo. Mas ao fazer isso, ele não só teve o controle do jogo, mas ele também pediu que o adversário, que é tido por muitos como o melhor time do Brasil no momento... Quem? O Santos. O Santos é o melhor time do Brasil no momento para mim e não é o Santos. Qual que é? É o Grêmio. Grêmio. Pode ser. Pode ser. Estou dizendo que eu não disse para todos. Para muitos, para muitos, o Santos é o melhor time do Brasil porque ele disputa um campeonato mais difícil do que o Grêmio disputa. O Campeonato Paulista é muito mais complicado do que o Gaúcho. Então, que nem gosta de dizer o mano, o sarrafo do Campeonato Paulista é muito mais alto do que do qualquer outro campeonato. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo tempo contra o São Paulo, o Corinthians jogou muito. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Ok. Mas jogou contra o Racing também, jogou o segundo tempo legal contra o Racing. Jogou também bem no segundo tempo contra o Racing. Depois daquele primeiro tempo contra o São Paulo, eu falei, bom, agora o Corinthians vai deslanchar. Também não deslanchou. Não. Também não deslanchou. Então, é... Você não acha que ontem foi legal? Esse 0x0 maravilhoso, a qual o Corinthians não deu um chute a gol... Foram dois chutes a gol. E o Vanderlei... Foram um... Estou com a estatística aqui. O Vanderlei fez... Foi no gol. No gol, o Vanderlei fez duas defesas. Foram 11 finalizações do Corinthians. Duas no gol, certeiras. Seis para fora, ou seja, seis e dois, oito. E três chutes foram bloqueados. Eu acho que se você conseguir castigar o gol adversário em 11 oportunidades, não é pouco. Não é 11, não. Não é. A oportunidade é que vai no gol. Não. Eles acertaram o gol duas vezes. Seis, a bola foi para fora. Mas isso não significa que foram qualquer chute. Foram chances criadas. Pô, o Sornos só passou para o partido. No momento da finalização, acabou não dando certo. O Santos, por exemplo, teve duas finalizações a menos que o Corinthians. Nove. Duas também no gol. Três para fora e quatro bloqueados. Quer dizer, isso mostra um pouquinho do que foi o Santos no segundo tempo. Veja, o jogo foi super legal, veja. Era 47 do segundo tempo. Você não sabia o que ia acontecer. Assim como foi bom o Palmeiras e Santos também. E terminou 0 a 0. Acabou 0 a 0. Foi bom o jogo também. Com o primeiro tempo do Santos e o segundo tempo do Palmeiras. Eu acho que talvez... Olha, o Corinthians teve oito escanteios, o Santos teve um. Que loucura. Se fosse com aquilo em torneio início, o Corinthians ganha. Mas isso é volume de jogo. Isso mostra como o Corinthians... O Palmeiras e o Corinthians teve muito mais volume. Muito volume, volume, posse de bolsa. Ele está logo para dizer o seguinte. Como diria aquele locutor antigo. No placar! Corinthians, 0. Santos, 0. Eu não estou falando... Não, eu não vou nem discutir isso. Eu estou discutindo lá. Eu não estou nem discutindo isso. Oxo. O-X-O. Oxo. Eu não estou nem discutindo isso. Eu estou discutindo o seguinte. O mano falou, pô, o Corinthians amassou o Santos. Aí eu pergunto, quantas defesas fez o Bono Vez? O amassar, veja, não é só com relação ao chutes em gol. Mas, por exemplo, o Santos é um time que ele toca muito a bola. No primeiro tempo ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer. O Corinthians conseguiu tirar a tranquilidade que o Santos tem. O Santos, ele vive numa zona de conforto, porque todo mundo tem medo de adiantar a marcação. Porque o Santos é um time que tem toque de bola envolvente. E tem jogadores rápidos na frente. E busca espaços. O Corinthians, sem medo nenhum, ele avançou a marcação e inibia a saída de bola dos zagueiros do Santos. Então, os zagueiros que recompunham ali... Não, o Corinthians jogou, num dado momento... O Santos foi mais reativo, né? Na imagem, na imagem da TV... O Corinthians tirou o Santos da zona de conforto. Na imagem, teve um lance do Corinthians no primeiro tempo. Na imagem, tinham cinco jogadores do Corinthians dando bote na marcação do Santos, a saída de bola. E tem que fazer isso. Para o Corinthians, para um time que marca da linha do meio campo para trás, é diferente. Agora, parabéns, Carilli, você calou o mano aqui, calou o veja. Parabéns, Carilli, parabéns. Parabéns, Carilli, arrebentou com os dois aqui. Parabéns. Parabéns. Ontem, a UB falou uma coisa muito interessante. Você fez o programa com o Zinho ontem? Com o Zinho eu fiz. Com o Zinho, entendeu? Com o Zinho eu fiz. É que você parece... Quando você fala do Zinho, você parece um Marcel subtaindo a letra D. D, né? Tirando. Tirando. Então, você fala com o Zinho. Ele fala aqui, ó, tá começando. Começando. E você fala com o Zinho toda hora. Com o Zinho. Com o Zinho, não é com o Zinho. Com o Zinho. É com o Zinho, entendeu? Eu falo, eu adoro essas brincadeirinhas do pré-primário, ó lá, ele se diverte, ó. Era quinta série, tô vendo que tá mais pra terceira. Isso é uma coisa interessante, ó. Esse programa tá dizimando a tua intelectualidade. Você tá caindo numa vala comum. Esses elogios que a mídia e os torcedores também fazem ao Carilli, ao Carilli, não, ao São Paulo, provocou os ciúmes de muitos treinadores. Entre eles, o Carilli. Ele pode dizer que não teve, mas na minha leitura, teve. O que que tá acontecendo agora? Todo mundo que vai jogar contra o Santos tem que começar a pensar. Não adianta nada chegar no vestiário e começar a gritar pra jogador. Vamos lá! É a chance da nossa vida! A família está na arquibancada! Pensem nos seus filhos! Representamos uma nação! Isso é uma religião! Não adianta nada! Nada! Então, pra fazer o que o Corinthians fez ontem, o que aconteceu? O Carilli passou a semana inteira estudando. Vendo o VT dos Jogos do Santos, estudando. Reuniu-se com a comissão técnica dele. Foi lá, estudou. Traçou uma estratégia de jogo. Treinou e foi pro campo. E foi pro campo e não sofreu. E quase ganhou o jogo. Teve mais volume pra isso. Então, essa chegada do São Paulo, também é bom por causa disso. Claro que é. Os técnicos têm que começar a pensar em como eles vão jogar contra o Santos. Boa, senhor. Porque só no grito, só no tom de voz do vestiário, não vai dar. O São Paulo engorda todos vocês. É isso, senhor. Você sabe que ontem eu tava em casa e eu falei assim... Pô, não, eu tô falando sério. Ah, em casa? Eu vou dar uma olhada. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre São Paulo. Porque as pessoas falando de São Paulo, às vezes eu acho que é um guardiola... Não, nós só fomos em termos de futebol nacional. Não, o Mourinho, eu acho que o... Aí eu fui ver, eu fui ver um pouco... Eu tô falando sério, eu fui ver a carreira do São Paulo. Sabe qual é o maior time da história que o São Paulo dirigiu? Sevilha. Santos Futebol Clube. Porque o Santos, pra mim, é... Ah, sim. Um bilhão de vezes maior. Pera aí, ele dirigiu a seleção do Chile. Pera aí, eu falei time... Campeão sul-americano com o Chile. Pera, eu falei... São times também. É mole ser campeão sul-americano com o Chile? A Copa América... Ah, o A. É sempre assim. Nunca tinha vencido o Chile. Nunca ganhou a Copa América. Eu estou falando time. Não estou falando seleção. O trabalho dele na seleção chilena foi espetacular. Na seleção da Argentina foi uma desgraça. A gente tava na Copa, a gente mostrava lá que os caras andavam pra ele. Era até constrangedor ver ele. E times, times de futebol, times, não estou falando seleção, o maior time da história que o São Paulo dirigiu na sua carreira chama-se Santos Futebol Clube. Porque ele não dirigiu time grande nenhum. O primeiro time grande, time, time chama-se Santos. Então, méritos para o presidente do Santos que enxergou que ele tinha potencial para a Copa América grande. Eu acho esse endeusamento ao São Paulo um exagero brutal. Na seleção do Chile ele foi mal? Pô, o Pascoal está surdo. Então, já vem um elogio.